Uma situação, uma vez, que a gente tava num lugar que o... Eu não me lembro se a gente tava no Vlamir, eu não lembro onde que é que a gente tava. E a pessoa tava pesando, pesou o arco, assim. E eram dois arcos, tinham o mesmo peso. Mesmo peso. Era, acho que, do mesmo autor. E, cara, você tocava e tinha diferença. Era o mesmo peso. Ou de som, ou de tocabilidade, distribuição do peso que deixou, né? Mas, como eu tava te falando, é incrível. Você tá aqui, a professora Renata Jaffé, amiga da gente de muitos anos. Ela jovem, estudava Cláudio Cruz. E o pai dela, o saudoso Alberto Jaffé, tinha arcos caríssimos. Ela até usou a expressão, meu pai tinha uns arcos ferrados, de bom, né? Mas o teu arco foi o que me deu o pontapé, assim, aquele estímulo, né? Pra continuar. Ela fala isso, né? Falou isso pra mim. Fala pro pessoal, né? Então, tem muita gente, assim, que fala, né? É legal isso, né? É muito pessoal, né? Você tem que experimentar e... E, às vezes, o que é bom pra mim, não é bom pro outro, né? Uma coisa é bom falar, que a... Instrumento antigo, violino, falando de violino, quanto mais antigo, melhor. Arco não. A melhor combinação que existe é arco novo com violino velho. Ah, é? É, porque o arco tem toda a vitalidade, assim, de um arco novo, né? Ele vai perdendo a densidade, a madeira vai... Um tempo, a madeira, ela perde um pouquinho, perde um pouco de curvatura. Se ele foi muito usado, ele perde. Às vezes, é um arco antigo, mas não foi tão usado, ele ainda mantém aquela vitalidade, assim, né? Vamos dizer assim, né? Então, a melhor combinação é um arco novo com um instrumento antigo. Entendi. Você pode ver que esses grandes músicos, eles... Sempre tem vários arcos bons desses antigos, mas sempre tem um arco moderno, assim, novo, né? O Pelma mesmo mostrou dois arcos deles modernos, assim, muito bons. E tem um antigo que ele usa muito, não lembro qual que é agora, mas um arco francês muito bom. Antônio Menezes tem um dos melhores arcos, né? Desses franceses aí, Turti, Peccati, mas tem um arco meu, eu tenho um arco de outro, cheio de lá da Itália, moderno. E, às vezes, vai muito do que você vai tocar, né? Eu tenho um arco de madeira e eu tenho um arco de fibra de carbono. Boa pergunta aí também, isso aí. Bem simples, sim. Mas, assim, quando eu vou tocar alguma coisa mais pesadona lá no orquestro, uma sinfonia de Beethoven, alguma coisa... Eu gosto mais do de fibra de carbono do que o de madeira que eu tenho. Agora, quando eu vou tocar um concerto de Mozart, uma sonata, eu gosto mais do arco... Tem gente que usa essa expressão, um arco mozartiano. Mozartiano, né? É, um arco mais leve, né? Não precisa de um arco pesado. Isso, ele é um pouquinho... É, eu não sei se tem diferença no peso muito grande, mas... A música é diferente, né? Ele me dá essa impressão de que é mais pesado, de que é mais... Então, eu sempre falo que um bom músico, um desses grandes músicos, ele tem que ter, pelo menos, no mínimo, dois arcos. Dois ou três arcos pra cada repertório. Música de câmara, você toca de um jeito, uma coisa. Você sente, né? Você vai tocar um concerto de Beethoven, de Brahms, você precisa daquele arco, né? Forte, que aguenta mesmo. Você não precisa pegar um arco levinho pra tocar um concerto pesado, forte. Então, tem essa combinação, né? O músico tem que ter essas opções, né? São as ferramentas de trabalho dele, né? Sim, é. Bom...